E hoje aqui no canal eu trago um inspirado em uma fragrância da Creed, com inspiração nas águas das Ilhas Virgens. E aí, quer saber mais? Então já sabe! Deixe seu like e vem comigo! Fala galera! Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Henrique Lima. E antes de começar o vídeo, para não perder o costume, já quero convidar vocês que ainda não é inscrito aqui no canal e gostam desse estilo de conteúdo direto e objetivo, sem enrolação, já se inscreve. Ative as notificações clicando no sininho aqui embaixo e aperte em todas para não perder nada que eu postar de novo aqui no canal. E já deixa também seu like que ajuda muito no crescimento desse vídeo. E se vocês puderem, dê uma passada no meu Instagram, é arroba Henrique Lima.oficial. Tem muito conteúdo exclusivo, às vezes eu faço live por lá, rola fotos e vídeos e sorteio também ocorre por lá. E o perfume da resenha de hoje é uma fragrância inspirada no Verde Island Water da Creed. Uma fragrância aí que custa em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. E eu trago para vocês um inspirado muito em conta, bem acessível, que é o Home da Capo. Esse daqui é um frasco de 15ml. Olha a coloração, top demais, né? Esse azulado escuro. Aqui atrás, ó, eu marquei para saber a fragrância. Mas é um azulado que... show de bola, né? Ele está classificado como Eau de Parfum e Família Olfativa Cítrico Aromático. Um frasquinho de 15ml, eu oriento você a estar adquirindo, para conhecer as fragrâncias, né? Está buscando aí conhecer. E também tem um preço muito acessível, em torno de R$ 20 a R$ 25. Varia muito de promoção. Olha o borrifador, vou borrifar aqui, ó. É espetacular, ó. Formato de nuvem, você consegue dosar, ó. Nossa, uma fragrância deliciosa, galera. Deliciosa mesmo. Vou pegar aqui, ó. Você consegue dosar borrifada, né? Tem esse lacre aqui também, ó. Você coloca aqui para não ficar borrifando. Borrifador, top. Saída cítrica, deliciosa, viciante. Já vou ler para vocês a pirâmide olfativa. Olha, de saída, temos bergamota, limão, tangerina e coco. De coração, jasmin, hibisco, liang-liang e gengibre. E o fundo, almíscar, rum e cana-de-açúcar. Esse perfume abre com mix cítrico da bergamota, do limão, da tangerina, combinado com a nota de rum, que traz esse lado alcoólico, junto com a nota de coco aqui também presente. Que deixa o perfume adocicado, cremoso, licoroso, muito interessante. Na evolução, temos um lado floral do jasmin, um toque especiado do gengibre, que dá um certo frescor, e o ylang-ylang, super afrodisíaco e sensual. E aqui na base, temos o almíscar, combinado com a cana-de-açúcar, que deixa o perfume adocicado, bem equilibrado, muito confortável. Uma fragrância refrescante, versátil, super compartilhável, com aquela exclusividade. Galera, eu indico muito aí, para ocasiões especiais e até encontros diurnos, tá? Por esse lado sensual. Cai super bem aí no dia-a-dia. Traje do social ao casual. Manda bala, tá? Show de bola. Vocês vão gostar muito desse perfume. Performance em torno aí, a projeção de uma hora a uma hora e meia, moderada para suave, tá? Projeta mais uns 40 minutos, mais ou menos. E fique-se em torno de 5 horas e meia, beleza? E se vocês quiserem conhecer fragrâncias da Capo Parfums, tem perfumes assim, ó, de 15ml, 50ml e 100ml, beleza? E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe o like para fortalecer. E conta aí nos comentários, que eu gosto de responder todo mundo. Vocês estão ligados aí, vocês que estão inscritos aqui no canal, que eu respondo a galera toda. Deixe aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Deixe o like e seja membro do canal e dê essa força. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!